Lacerda, há chances reais de essas denúncias avançarem no Tribunal de Haia ou é uma forma de criar um movimento para a responsabilização do presidente Bolsonaro no futuro e também para pressionar o governo brasileiro na COP26? A gravidade é evidente, a gravidade da questão que está sendo tratada. Como bem lembrou o professor Vilhena, muito provavelmente na entrevista, muito provavelmente isso vai ocorrer depois do fim do mandato. Então, o efeito prático, vamos dizer, nesse sentido, ele é limitado, mas há um efeito simbólico, sim, da pressão, do registro disso tudo. E eu acrescento o seguinte, quer dizer, na verdade, a questão ambiental, além do grande prejuízo para a imagem do Brasil, para os negócios do Brasil internacionais, também internamente representa grandes dificuldades, porque quando você tem o aumento das enchentes, das secas, das dificuldades que têm sido enfrentadas em várias regiões, isso já é um reflexo direto do desmatamento e do efeito sobre a população como um todo. Então, é uma questão internacional, mas que tem repercussões domésticas muito presentes. Eu me lembro que na Eco 92, lá há quase 30 anos, o assunto do meio ambiente, da sustentabilidade, era algo assim como colocado muito para o futuro, e esse futuro chegou. Quer dizer, ele está cada vez mais presente e representa uma limitação para valer do desenvolvimento dos países em geral. Vila, você concorda com a denúncia de que Bolsonaro e seu governo são um ataque amplo e sistêmico à Amazônia? Ação é um ataque sistemático, e das piores práticas, é o inverso do que se fala das boas práticas, são das piores práticas, e um velho discurso, como foi destacado por um dos entrevistados, é um velho discurso, e aí mistura questões de ocupação da Amazônia, de segurança nacional, questões que não são levantadas por ninguém, por nenhum país. A questão que se fala é da preservação do meio ambiente pelas questões que o Lacerda, por exemplo, destacou, envolve essas questões comerciais da presença do Brasil no mundo, é um caso muito grave. Agora, essa questão, se ela tem uma repercussão externa bastante grande e negativa ao Brasil, ainda dentro do Brasil, grande parte da população brasileira não está convencida dessa importância. Isso explica que ainda o Bolsonaro faça um discurso desse tipo, que ele está pensando eleitoralmente, e acha que não possa perder voto por causa disso, porque estaria supostamente ganhando apoio do agronegócio, e o agronegócio, o colégio eleitoral ali é muito pequeno, mas a questão que se coloca nessa discussão do meio ambiente, e acho que é uma tarefa de todos, é ter apoio das grandes regiões metropolitanas, que serão aquelas mais afetadas pela destruição do meio ambiente. Já o som no momento, pelos problemas da crise hídrica, por exemplo, depois momentos de enchentes, tudo que estão derivados da questão do meio ambiente, mas ainda não há um convencimento dessa população. Isso é um trabalho de médio e longo prazo.